É isso aí, estamos de volta com o programa Tá Ligado. Hoje aqui na Escola de Inglês CCAA e debatendo sobre a importância de uma segunda língua. Então, no bloco anterior, cada um deu aí seu depoimento, um pouquinho de porquê que faz inglês, o que acha de fazer inglês e tal, tal, tal. Mas eu queria saber, ninguém que faz espanhol? Ninguém? E eu queria saber, então, por quê? Por que você não faz espanhol, só faz inglês? Acho que inglês é mais importante. É mais importante por quê? Não sei porquê. Vocês, meninas, por exemplo, fizeram uma música em inglês. Vocês também não fazem espanhol? Não. Não fazem música em espanhol? Não. Aliás, parabéns pela música e pela qualidade. Obrigada. Por ter feito também a música em inglês, que deve ser fácil, né? Em português já deve ser difícil. Mas escolheram estudar inglês por quê? E por que que acham, se acham a língua mais importante e por quê? O inglês é a língua universal, né? Hoje tudo precisa do inglês vestibular, para você conseguir um bom emprego, você tem que saber inglês. E também, eu amo inglês, eu quero seguir a carreira artística, ser atriz e cantora. E eu pretendo, se Deus quiser, um dia conseguir para os Estados Unidos. Eu quero ir para a Hollywood, gente. Por isso que ela faz inglês. É básico. E você? E, por exemplo, eu assisto muitas séries em inglês, filme. Então, é importante eu aprender para entender tudo. As músicas, eu gosto de compor em inglês. Os artistas que eu gosto são americanos. Eu converso com eles no Twitter. Então, é importante o inglês na minha vida. Então, o inglês, ele quebra barreiras, né? Você acaba falando com a gente do mundo inteiro. Mas será que o inglês realmente... Porque dizem que a língua mais falada é o mandarim. Porque acho que é porque, pela quantidade de pessoas que moram na China, então... Passa ali para ele. Você acha que o inglês é o mais falado? No caso, pelos estrangeiros. Aham, porque eu conheço gente da Europa e praticamente todos falam inglês fluentemente. Mesmo se não for a língua deles. Tipo, os franceses falam inglês, os espanhóis falam inglês. Porque o país, além de dar a língua oficial do país, eles estudam... É obrigatório o inglês desde pequeno, na escola. Aí, a maioria fala inglês fluente. Isso quebra mesmo barreiras. Mas a gente, por exemplo, América Latina... E nós estamos aqui cheios de países que falam espanhol do nosso lado. Vários. E a maioria dos brasileiros não fala espanhol. Vocês acham que isso se deve a quê, gente? Múcio, se você tem alguma opinião, por quê? Geralmente, a gente não vê espanhol na escola. Tem escola que tem. Mas, então, você faz. Na escola. Mas, assim, as pessoas, quando optam para escolher uma língua para estudar, escola em inglês, a maioria das pessoas fala inglês, e o brasileiro não aprende o espanhol, não faz parte do currículo. Algumas escolas têm, mas não é comum. Por que vocês acham? Por quê? Apesar de algumas escolas terem a aula de espanhol, acredito que não alcança mesmo o aprendizado dos alunos, não. Só uma base, ter uma noção da língua, como é que é. E os brasileiros, eu acho que nem dedicam muito para aprender essa língua, mesmo tendo países próximos que tenham essa língua, eles não preocupam muito, porque eles valorizam muito mais o inglês, não sei, às vezes, pelo fato dos Estados Unidos serem muito mais desenvolvidos, não sei. E o inglês é muito mais importante, eu acho, está muito mais presente na vida das pessoas. Por isso que... Eu acho também porque, igual, se os brasileiros forem para países que falam espanhol, eles podem usar o português e algumas coisas vão ser entendidas, porque é muito parecido. Então, acho que, por causa disso, eles não têm que dar valor ao aprendizado do espanhol. Aí, eu acho que prefere o inglês, no caso de, se for para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, assim, o inglês, você não vai poder usar o português, né? Você vai ter que usar o inglês. Então, acho que é por isso. Carol, você estuda espanhol na escola? Na sua escola tem a opção espanhol? Já fez alguma aula? Não, nunca fiz. Você acha que é por quê? Será que o brasileiro subjuga, acha que o espanhol é meio parecido com o português? Então, eu vou falar um portunhol, vou enrolar o inglês, que é diferente mesmo, é que é importante aprender? Será que tem a ver? Olha, eu acho que sim. Porque, às vezes, a gente conhece, reconhece a maioria das palavras que o espanhol fala. E, às vezes, eles não conseguem entender, mas a gente consegue entender eles. Então, às vezes, fica até mais fácil. Igual eu, às vezes, quando eu viajo, eu encontro muitas pessoas que são espanhóis. Aí, às vezes, eu entendo. Eu tento falar, mas eles não entendem. Mas aí, eu chego e escuto tudo o que eles falam. E, em questão, acho que depende muito da pessoa em escolher o inglês ou o espanhol, para onde ela quer ir. E eu acho que o comércio do inglês, por exemplo, dos Estados Unidos, é muito grande. Por isso que as pessoas, às vezes, preferem falar inglês. Bom, no bloco anterior, a Carol falou a questão que ela entrou na escola de inglês muito cedo e que depois acabou saindo porque os professores da escola dela convencional acharam que estava interferindo no aprendizado do português. Você tinha quantos anos, Carol? Tinha uns cinco anos. Uns cinco anos, que é a época da alfabetização. Você nem sabe ainda ler, escrever, vai aprender. E aí, já estava aprendendo inglês. Vocês acham que existe uma idade ideal para começar? Quanto mais velho, melhor. Mais novo. Uma criança de cinco anos, por exemplo, será que é bom? Foi um caso à parte, o seu, mas foi uma exceção e os outros conseguiriam aprender numa boa? O que você acha disso? Olha, eu normalmente brigo com o meu pai, e falo assim, não, porque você não deixou. Eu ia estar falando inglês, entendeu? Porque eu acho que é muito melhor você falar inglês. Porque, até um exemplo, quando a pessoa chega aqui, um estrangeiro que fala inglês, os brasileiros se preocupam em falar inglês. Não a pessoa aprendeu português. Aí, por isso que, às vezes, eu quero muito, entendeu? Que falam que eu queria ter continuado inglês. E isso é uma coisa que pode atrapalhar em qualquer idade. Igual eles falam, é bom trazer o filho para uma escolinha de inglês cedo, sim, porque a pessoa já vai pegando o aprendizado, né? A gente tem vários exemplos aqui mesmo, no C&A. Mas eu acho que cada um tem a sua etapa. Igual na alfabetização, não é bom isso acontecer. Porque, às vezes, pode atrapalhar a pessoa. Porque é uma criança. Então, ela não consegue raciocinar. Como está aprendendo? Igual o C&A é uma base que aprende muito. É forte o ensino daqui. Por isso que, às vezes, a pessoa começa até a atrapalhar. Começa a confundir as cores. Eu confundia muitas cores quando eu era criança. Os meus pais falavam. Eu tenho até filmagem de casa que eu falava, em vez de azul, eu falava blue. Eu começava a confundir tudo. Aí, as minhas professoras falaram isso quando fizeram uma reunião. Mas eu acho que depende de cada um. Larissa, você entrou com quantos anos? Aqui tem quanto tempo que você está na escola? Quando eu era pequena, eu fiz isso aí por um bom tempo. Aí, eu parei. Aí, esse ano, eu entrei porque eu acho muito importante que está exigindo muito no mercado de trabalho. Quantos anos você tinha quando você era pequena que você entrou? Eu tinha uns nove anos. E você acha que foi bom para você ser uma criança? Uma criança fazer inglês, você acha que você pegou mais fácil, a cabeça está mais fresca, não tem tanta preocupação quanto uma pessoa mais velha? Foi bom para você? Eu acho que sim, porque na escola, eles não aprofundam muito bem no assunto. E aqui, eu aprendi o básico. Quando eu tinha nove anos, eu aprendi o básico das cores, do alfabeto. E tudo faz parte para você aprender as coisas mais complexas agora. Tainara, você acha que em alguma fase da vida é mais ideal aprender inglês, essencial, uma pessoa que nunca fez, e como o pai da Carol mais velho fazer, uma criança de cinco anos pode atrapalhar, deve entrar com nove? Você acha que tem um critério? Eu acho que não. Eu acho que depende da pessoa, da responsabilidade também, que tem que separar a escola de CIA. Porque você tem que aprender os dois, mas você tem que dar valor aos dois também. Eu acho que nunca é tarde você aprender alguma coisa nova. Português. A gente não sabe, a gente fala português errado para caramba e está aqui fazendo um cursinho de inglês. Será que não era para a gente estar fazendo um cursinho de reforço de português? Porque, às vezes, o brasileiro está falando muito bem o inglês, mas na hora que abre a boca para falar o português, ainda mais agora com redes sociais, com a MSN, que a gente vai encurtando as palavras todas. O que você acha disso? Eu acho que, igual você falou, o brasileiro, às vezes, não me preocupa mesmo com a pátria dele. E, ainda mais agora com o internetês, ele dificulta muito. E isso, igual redações em vestibulares, isso elimina candidatos. E as pessoas estão sendo eliminadas porque não estão usando a linguagem correta. Se você tivesse a oportunidade de aprender... Você quer falar mais alguma coisa? Diga. Depois eu faço a pergunta. Eu acho que esse caso que ela falou, que é muito interessante, que é o internetês, que pode ser bom, é claro, e pode ser ruim. Porque, às vezes, igual, eu costumo... É muita realidade, tendo meu celular, uma música que é daqui, do Brasil, que é português. Não, eu escuto mais música que inglês. E isso pode atrapalhar muito a gente na cultura, entendeu? Em questão até de amar o seu país, entendeu? Igual nos Estados Unidos. Você vê lá, eles andam, eles andam com bandeira. Aqui, não. Aqui, se for viajar, a gente anda com bandeira dos Estados Unidos. Então, a gente tem que dar valor. É claro, o inglês, gente, é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que a gente nasceu no Brasil. Mesmo a gente falando, brinquei aqui falando o que eu queria, continuando só falando inglês. É bom isso, mas a gente poderia, né? Tem que ter noção que a gente tem que ter cultura. Porque, às vezes, a gente não conhece a nossa cultura. Não conhece as nossas próprias músicas. A gente vê lá a música, a gente fala assim, nossa, que música horrível, o que é isso? Essa é a letra. Às vezes, é até ruim, mas é a nossa cultura. A gente tem que respeitar e tem que gostar disso. É isso aí. Bom, se você tivesse a oportunidade para a gente poder encerrar de aprender uma terceira língua, qual seria? Alemão? Tiago, alemão. Chinês, que é o mandarim, que todo mundo fala. Alemão, mandarim. Ninguém fala espanhol, né? Tem alguém que tem vontade de aprender italiano, francês? Francês, que é muito bonito. Antigamente, no Brasil, as pessoas falavam muito francês, que é muito difícil de falar. Bom, legal, gente. Adorei ter vindo aqui. Gostaria de agradecer também a música que esteve presente, porque acrescenta muito aqui no programa. Quem dera a gente ter uma dupla, como vocês aqui sempre, para poder agitar aqui, animar. Parabéns aí. Continuem assim. Podem contar com o nosso apoio. E obrigada por vocês também receberem a gente. Obrigada, Adriana e a equipe dela aqui do CCAA, Escola de Inglês e Espanhol. Também tem curso de redação em português aqui, que é importante, falando em português. E eu gostaria de aplaudir vocês. Muito obrigada. E deixar aqui um beijão para todo mundo que está em casa, nosso querido telespectador. Vou deixar aqui embaixo a informação online, no nosso Facebook. Entre lá, dê sua opinião, sugestão. Sei lá, sugira para eu ir na sua escola, quem sabe, no seu grupo, para a gente poder debater sobre algum assunto polêmico. Quem sabe eu vou aí, né? Obrigada, fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti